Coutinho, parem as influenças por favor Desacordo e vejo coisas na internet Eu sei, devemos quinta Então, se for para ver Influenças, a serem estranhas mais uma vez Pronto, que é uma coisa muito habitual Sem um pingo de senso comum É mais um dia normal Mais um dia normal de carnaval Por isso, ok, isto aqui basicamente é uma Cristina Jesus oficial certo azul Pá, que eu não faço ideia de quem é Mas acho que é meio Big Brother E está aqui uma senhora de um negócio de sushi Tem um restaurante a queixar-se Ah, os influenças vão para lá e só querem comer à borla E levam tipo 10 amigos e depois não pagam Pronto, claro, borla E em troca é um story Isso não compensa para nós E acho que aqui a Mega Influencer vai se defender O Coutinho está a gravar isto Indicato dos Influenças Vamos cá ver isto Eu tenho um restaurante de sushi E eu recebo diariamente N mensagens de meninas E meninos Influenças Big Brothers Malta da casa dos segredos Dessas cenas todas Mandam mensagem a pedir Para o meu restaurante Comem e bebem de borla Eles normalmente pedem mais de 10 pessoas Em troca de alguns vídeos São os dois a promover Vou-vos contar porque é que isso não funciona Imaginem, tipo Eu... Peraí lá Eu achava que Eu achava que estas pessoas iam lá Eu achava que as pessoas iam lá Para basicamente Porque estes restaurantes convidavam as gajas a irem lá Agora ainda fico mais tipo What the fuck Quando percebo que são elas que se autoconvidam Isso para mim é estranhíssimo What? Bro, eu já fui Por acaso já fui comendo de borla a restaurantes Sempre por parte da Sara Mas foi porque uma agência ou duas Convidaram a Sara a ir experimentar um restaurante novo E já voltei a um desses Por exemplo, um desses que já fui comer Já voltei lá a pagar E vou voltar outra vez a esse restaurante a pagar esta semana Portanto vejam bem Eu sou esse gajo Que é convidar-me Pronto, a mim não Mas fui anexo A um restaurante A convite da Sara Não paguei E já lá voltei duas vezes A pagar Vou voltar agora esta semana mais uma vez Portanto É um bocado isso, mano Tipo, qual é que é a cena de irem para lá Para dinchar Comida de borla, meu? Isto é uma estupidez Não faz sentido nenhum Exato, exato A não ser que tu sejas Uma Angelina Jolie Não é a Rita da Esquina Nem isso Rita da Esquina Pima Rip Rita da Esquina, meu Epá Desculpa por lá Mas isto é Isto é muito verdade Eu não sei se há algum nível De reconhecimento Que há em Portugal Tipo, de ser famoso Famosa A um ponto Em que há este de uma casa Realmente esta troca é justa e funciona Não funciona Eu acho que não existe Tipo Nunca vi ninguém A pôr uma história Ou um post E não É assim Depende Claro que Se fores uma pessoa muito conhecida Tipo, imagina Uma Rita Pereira Se for ao teu restaurante E as outras gajas Amigas dela Começarem a ir ao teu restaurante Esse restaurante populariza É normal Ok? Se muita gente vir Que tu vais àquele restaurante Muitas vezes É normal que aquilo popularize Tipo É por isso que o Guilty by Olivier E outro tipo de restaurantes São populares Porque começam a ser Uma cena da moda E as pessoas começam a ir lá Ok? Portanto, isso resulta Não resulta É do género Que vais lá uma vez E aquilo começa a ser Um sucesso Não é assim Funciona, não é? Restaurante E eu ficar bué Sim senhor Eu vou ter que ir lá comer Eu nem sei Se uma Cristina Ferreira Tem esse poder Estão a ver De levar assim Tanta gente A um restaurante Já vimos O negócio Nem acho Nem acho sinceramente Que o Ronaldo Porque imagina O Ronaldo vai lá uma vez Tipo As pessoas vão lá À espera de encontrar o Ronaldo Não Ou vão lá Só porque o Ronaldo Lá esteve Tipo do género E o Ronaldo pisou aqui Bro Foda-se Para isso A pisar o aeroporto de Lisboa todo Algum sítio lá do Ronaldo Ter pisado alguma vez Na vida dele Tipo isso é uma estupidez Percebem? É estúpido Por que é que deste timeout a isso? Tipo Eu posso lhe responder Que já vi Eu vi isso em off até Não vou ver aqui no stream Mas já vi Não deixe timeout Que do Big Brother Já salvo De caga nisso Não há problema Inês Com histórias Eia meu Olhem Tchau No passado Os consumidores eram Facilmente influenciados Pelas campanhas de marketing Em televisões Ah só pegaste Ok Os consumidores Acredita e procura Mais recomendações Em terceiros Não Malta Quando aparece aqueles posts A dizer pub Toda a gente salta Essa merda À frente Certo Tipo Já ninguém consegue Vai com Hashtag pub Não é na boa Inês Podem me falar Não precisas de ser Uma É só o tema do vídeo É que é chato De se falar Porque É uma cena Que eu já percebi Que pode dar problemas Mas na pessoa Não há problema Nem uma celebridade Com 100 milhões De seguidores Podes ser uma Rita da esquina Como eu Não Cristina És o oficial da esquina Vai diferenciar De todos os outros É a sinceridade E a honestidade Que tu crias Com os teus seguidores E além de ser Pronto é Ou Eis concorrente Reality show Também tenho Três negócios E sei perfeito Abel Espera lá Mas calma lá Deixa-me lá ver a Cristiana Cuidado Quando aparece aqueles posts Tem a dizer em sua defesa Se o Ronaldo disser Vão ali com o meu meu bem-fana Naqueles Estava desatento Deixa-me lá ouvir a Cristiana A falar E salva o negócio Esta gaja é uma gaja De um real De um gajo das crianças Tem a dizer em sua defesa Da camada de influencers Eu já tentei Vi este vídeo Na época Vezinho E achei muito bem Desmistificar um bocadinho O que esta senhora disse Provavelmente a Rita da esquina Já salvaram muitos negócios Ai a mãe Não bro Por favor Foda-se Isto é duro Mas o que é que eles acham Quem é que do Big Brother Já salvou o negócio Ninguém Ninguém Com histórias Estas gajas Têm-se bem Em alta consideração Tipo Acho que elas Elas têm-se em demasiada Consideração Do qual que deviam Na minha opinião Que acho que isso Até é pouco saudável Calma Vão ver Olhem Tipo Tu entraste num reality show Calma lá Ok Aguenta-te A arruinar também já bro A arruinar também já Agora Foda-se Agora salvar não sei mano No passado os consumidores eram facilmente influenciados pelas campanhas de marting em televisões Mas a maior parte dos consumidores acredita e procura mais recomendações Mas o que é que ela está a fazer? E porquê é que ela está a maquilhar-se enquanto está a falar? Percebos Não Malta Quando aparece aqueles posts a dizer pub Toda a gente salta essa merda à frente certo Não Mas nem Tudo bem Nem é isso Nem é isso Imaginem Eu acho que as pessoas Acabam por Acabam por Se calhar até Até Dar ouvidos A determinadas publicidades Que determinados Criadores de conteúdo Basicamente Fazem Depende é da pessoa Depende da credibilidade da pessoa Se vocês souberem que a pessoa não está a impingir-vos aquela merda pela goela abaixo Só porque sim E se acharem mesmo que a pessoa do género só faz publicidade da merda Sem que acreditem que são fichas Aí tudo bem Se for o Rick O exemplo que vocês estavam a dar Se for o Rick A dizer Olha tipo Usei aqui esta cena porque isto é bacano Eu se calhar vou ver aquilo e vou pensar Ok Foi o Rick que disse Se calhar vou ver Se calhar até é fiche Agora se for um badameco da casa dos segredos Quero lá saber bro Aliás Se há alguma coisa que estes gajos tiveram Foi falta de credibilidade Porque já andaram a A patrocinar casinos marados E o caralho depois tipo Ninguém conseguiu levantar o dinheiro Merdas desse género Tipo aquele Ice Casino Ou sabe como é que a merda se chamava Andaram a patrocinar essa merda Durante meses e meses Desafio E essa porcaria foi Foi com o caralho E agora estão a dizer Que ai já salvámos muitos negócios Ice Games era isso Já ninguém consegue Vá com Hashtag pub Não é? Só se for para ir Para ir uma Jolopub Não precisas de ser uma Antirruna de Jolip É que hashtag pub É necessário O problema é esse É que está na lei Que vocês têm que usar Uma Rita da esquina Como eu Não Cristina Jesus oficial da esquina Tipo Vai diferenciar de todos os outros É a sinceridade e a honestidade Que tu crias Com os teus seguidores E além de ser Felizzer Ou Eis concorrente Do reality show Também Mas porquê é que ela está a mexer na cara? Três negócios Isso é perfeito Tem dois negócios Também tem três negócios Estás a ver Isso é muito bem Três negócios O que um bom influenciador Consegue influenciar Uma marca a crescer Um bom influenciador Não vai para comer de bordo Um bom influenciador Cobra pelo trabalho que faz Morri-me Desculpem Que dor É pá É que só alguém Que é influencer É que consegue dizer isto Dos influencers Não é tipo Como assim essa merda resulta? Quais é que são os negócios Da Cristina Jesus? Estou bem entusiasmado Para ir procurar Deixem-me lá ver Cristiana Jesus Negócios Cláudio e Alegre Cristina Jesus Abrem negócio louco Na nova gente Isto foi quando? 2017 Tiveram uma participação polémica Ok Quer luz? Na verdade Ok Jovens encontrando Os negócios Têm um negócio online Loja dos loucos Onde vendem Diversos tipos de roupa Com estampagens Foda-se Foda-se Fechou Não é informação nenhuma Sobre isso Online Boa Ok Ok Um negócio Vens de famílias ricas Oh bro Ok Isto foi ainda 2017 Mais um negócio louco Mas quais é que são os negócios Da Cristina Jesus? Eu queria bem saber Tem que ir procurar O LinkedIn Ah Cumpra a sua primeira Mala de marca Que causa-se a ser Mãe Cristina Jesus É vítima de falta de respeito Oh meu Pelo amor de Deus É empresária Ok Mas é empresária de quê? Porquê não fazes um desconto Nas tuas lojas A pessoas que andaram Contigo na escola Oh meu Não acho que eles Mandam estas Estas cenas A eles mesmos Mas quais é que são As lojas Da Cristina Jesus? Deixa-me passar isto Para aqui Escola de dança Alma Passo O teu closet .pt É uma página De Instagram É isto? Pronto É uma página De roupa Boa Outfit by Cris Mas é só lojas De roupa Bro Com estampagens Miguel Margarida Marina Melissa Mariana Merry Christmas Man Fortnite Bro Ela estampa Literalmente Isto é uma Daquelas lojas Algarvias Que estampa Marcas No Na roupa Tipo Fortnite É que isto Nem sequer é Registado Bro A Epic Games Autorizou Este merchandising Já Pois é Bro Barbie Que é isto Mano Oh Xabregas Desculpem lá Isto é aquelas Típicas lojas Algarvias De venda De venda De merchandising Puto De venda De merchandising Que comem Gito Aos estrangeiros Que nem calhar Também há em Lisboa Mas isto São as típicas São as típicas Lojas de Algarvios Não me fodas Não me fodas Não estou a dizer mal Do Algarve Eu gosto muito do Algarve Mas isto é a típica Loja Algarvia Puto Comparado com isto É bem pior Tenho medo Bem a ver O que é que aqui anda Pá Isto é Supastamente Eu não sei Se são bem Influencers Ou não Ok Mas Para de dizer Merda Mas vocês já vão perceber O que é que aconteceu Então um par de Lojinhas Sociais de roupa Que é tipo As pessoas Doam roupa Para aquela loja E a loja Dá A roupa de borla Podes entrar na loja Se tiveres dificuldades E assim E levas a roupa Para casa E pronto É tua Não pagas nada Ok Por exemplo A minha mãe tem uma lojinha dessas E muitas pessoas Doam roupa para lá E as pessoas vão lá Buscar de borla E pronto Está tudo fixe É muito fixe Para ajudar E depois Há aqui umas meninas Resolveram dar aqui Meia volta ao sistema E fazer isto Breixar de graça em Portugal Sim é isso mesmo Que você leu Você pode simplesmente Entrar e pegar Todas as peças de graça Eu vou te contar Como é que eu descobri Onde fica E quais as peças Que eu peguei também Isso existe Porque lá em Portugal As coisas são muito baratas Oh mano Eu não acredito nisto Isto é mesmo ridículo Por amor de Deus Oh puto Foda-se Que falta de noção Ok Isto são Duas senhoras brasileiras Que creio eu Mas não interessa Podiam ser chinesas Podiam ser coreanas Podiam ser tugas Pronto Não interessa Estão a ver Há muita gente aqui Por serem brasileiras Isto é chiques Para ti Estuga ao máximo Portanto estas brasileiras Já aprenderam connosco É só estúpido Então ele tem esses lugares Que são lugares de doação Que qualquer pessoa Pode entrar e pegar Então Para mim não estou bem a perceber Portugal tem a roupa muito barata Então é estes lugares Coisas de borla Não é isso Hã? Não é assim Os próprios portugueses doam Só que é um lugar Escondido Que nem todo mundo conhece Só moradores locais Está bem? É suposto ser um lugar Pois exato Claro Minha querida Não é para ir buscar roupa A borla É para quem tem dificuldades Em comprar roupa Poder ter roupa para vestir Mas esta gente Eu não sei Eu não consigo entender O mundo está mesmo A ficar num sítio Boeda estranho E ela avisar no TikTok Ou sei onde é que ela Pôs esta merda Como se fosse uma merda Boeda tipo Uou Descobri o sítio perfeito Uma loja em que eu vou lá E pego as coisas E venho-me embora Parece a Vortan Vou lá Vou buscar televisões Calma-se Que lugar fique em um café Eu deixei lá o print Com o endereço para vocês Oh man eu não acredito Que a gente pegou A gente achei até um lenço Da Valentino De graça Sério mesmo De graça É só entrar e pegar Só que como eu falei Nem todo mundo conhece Eu estou dando o truquezinho Para vocês Estou dando o truquezinho Toma Isto é boa influência Malta É Descobri que Não vão acreditar O truque Descobri que Uma espécie de H&M Saco de borla Que é tudo de borla Meu Vocês viram Ela estava tipo Com 5 sacos Daqueles do Lidl Mano que estupidez Vagam X de roupa Aí É isso E aí a gente lavando E secando nossas peças Esse vídeo eu mandei Para minha mãe no WhatsApp Olha quanta peça linda Gente Sério E aí a gente fez umas fotos E vendemos essas peças Na vintage Para fazer uma graninha Para poder Mano isto é pior Do que o que eu achei Estas gajas Foram buscar Roupa de borla E foram vender Na vintage De mano E aí a mano Isto é mesmo grave Estas gajas Viam empresas No mínimo No mínimo E aí a mano What the fuck O que é isto Meu E aí a caralho Estou chocado Não sabia Desta merda Se não fosse o que eu Tinha a mostrar Isto eu nunca na vida Tinha chegado lá Poder fazer nossas coisas Lá em Portugal Estão a perceber Se você quiser saber mais Sobre como a gente fez Os looks com as peças Comenta aqui Que eu faço Uma parte 2 desse vídeo Tá? Beijo Vocês estão a perceber O que é que se faz aqui certo? Estas senhoras Foram buscar roupas De borla A lojas Associações Que não cobram nada Que não fazem lucro Estão apenas A dar roupa A pessoas necessitadas Elas foram buscar Para vender A real Ia meu Que mal As camadas de errado Que está neste vídeo É que depois ainda por cima Está aqui meio um comentário Deste gajo aqui A dizer Vamos lá a ver A rapariga é uma empreendedora Eslocou-se Selecionou as peças Lavou-as Fotografou-as Vendeu E enviou as peças Lógico que ganhou algum dinheiro Se quem mandou roupa fora Não quis dar esse trabalho Lamento Mano Epá Por amor de Deus Foda-se A falta de noção é incrível Meu Essas pessoas Não venderam a roupa Porque quiseram doar Porque claramente Quem quiser Vende a roupa Esta página Também claramente É uma página Para alimentar Ódiozinhos De estimação Dos portugueses Contra zucas E afins Ok Mas neste caso Mano Foda-se Nossa senhora Bro O que é isto Mas não é Pois doaram A roupa Para alguém Que não pode comprar Ter essa roupa De borla É assim tão difícil Perceber isso É que se toda a gente Tivesse essa mentalidade De vender tudo Pá A malta morria de frio E há fome Ai Pai Eu Não Desculpa Eu estou Vá Tchau Até à próxima As camadas de errado Que está aqui neste vídeo Pá Já é Pai Já é uma mentalidade Estou entranhada De É que eu Vender roupa em segunda mão Pai Eu percebo Tu tens roupa Pá Não Já não usa Já não queres usar Pai Vendes na vintage Quero roupa usada Porque precisas mesmo de dinheiro Pai Mas há malta que só Simplesmente Não quer aquela roupa E não precisa daquele dinheiro E quer ajudar E adoram E fazê-los muito bem E ir buscar lá Para vender Outro nível de Não sei pá Nem sei Nem sei mais o que chamar Mas pronto Olhem Queria-vos deixar aqui Que Adoro influencers Pá Adoro Fazem sempre o meu dia Tão mais Positivo Por isso já sabem Se tiverem restaurante Chamar influencers Se tiverem roupa de porla E quiserem doar Doem influencers Foda-se Vou Piscar a minha bola de estrela Isto está ao nível Daquela gaja da TAP Lembram-se Que disse que me ia processar A Camila Claro Estou à espera do processo Até hoje A diferença também é outra Não devia estar com processos É uma cena do caralhão Estou à espera do processo Ainda não chegou Ainda não chegou O processo da Camila Estou à espera Para ver Quando é que vai chegar Esse processo É Ai o caralho Muito bom E já vamos ver Já vamos ver